O jogador do Hóquei de Barcelos. Lá vai novo livro direto para Dário Jiménez, coloca a bola ali a saltar-se e faz o golo. Que grande golo de Dário Jiménez, uma obra de arte por parte do jogador do Hóquei de Barcelos a fazer um quarto golo para a formação minhota. Dário Jiménez, eu diria que arrumou com o jogo como um golpe de asa. Olha, eu aqui... não é fazer comentários, é ver. É malabarismo. Isso não há comentários. Isso é nota. Velocidade, disparou, atapado bem, Gerard Pujol. Cuidado agora, com Gerard Rubira, Gerard Pujol dentro de l'área. Gerard Pujol, gol, 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 gol. De Gerard Pujol, que o encontrará, que del Girona mete o segundo. Gerard Pujol... D'intentar-ho des del 7.40. Inicia l'acció Laura. Encara la portera. Es fa un... Quin gol, gol, amb una passada part darrera, entre les cames de Laura. Golàs de Laura Pujoleta. Arriba el cinquè. Que Porto já conheceu boas oportunidades, sem dúvida. Excelente. Que grande golo de Ezequiel Mena, é o primeiro a marcar desta partida. Grande trabalho também de Gonçalo Alves. A assistência para Mena e depois, a qualidade técnica do argentino, a inventar o primeiro golo do Futebol Clube do Porto. É isso mesmo, Ezequiel Mena e ele que antes de entrar, vocês falaram curar o golo e já tinha procurado várias vezes. Faz aqui o 19º golo da temporada de Dragão ao Peito, numa altura em que Pedro Gonçalves pede um desconto de tempo. Os meus olhos não estão tão treinados como os deus do Rocha. Eu nem percebo muito bem. Aqui, se calhar, é mais fácil. É um golo excelente. Esta é da sua metapista. Antes que aça e senha. Antes que aça e senha. Brendoling, reafra o match. Exatamente a 9 minutos e 52 segundos. Direto. Lá vai o argentino que já fez das suas. Vai em nova tentativa. Sai girão entre os postos. Se é conseguir fazer mais um golo de grande, grande peito, o Dário Jiménez a fazer a meia dúzia para a formação do Hockey de Barcelos. E que exibição de luxo da formação minhota. 6-0. E mais um golpe de arte por parte de Dário Jiménez. É isto que o Jiménez e a idade, vimos. Agora, a fazer aquilo que nós fazemos, uma colher para a direita e depois uma bola pelo meio das pernas do girão. Aqui, nós atacantes dizemos que é mérito. 20 minutos, não tem um gol. 20 minutos. Cercarei Davide Panini? Davide Panini in área, ele sebagai finta. mas que gol mas que gol de Davide Banini Maurício se Federico Ambrosio é o meu jogador preferido Davide Banini é ali 3 a 2 fulano e defende o guardião Zé Silva e ainda Pabaceda o gol Federico Pabaceda un crac argentino d'esta f... Doncs... Quin perill que té Gol! El tercer El tercer minuto i 40 Vol endavant Se la queda Sarret El gol Gol, gol, gol De Miquel Sarret Marca el Saté El sisat Ambrosio contra Giovanni Menichetti Dicono Ambrosio Ambrosio contra Giovanni Menichetti Dicono Ambrosio Os queixos Lá vem Vasco Luís Toma o balanço Dicada aí Defende José Silva Ainda Vasco Luís Um para um E o gol Vasco Luís Camisola nova Capitão a dar o exemplo Hora Ambrosio contra Giovanni Cooper E o gol Ainda me